Boa tarde, gente. Agora eu tô arrumando a geladeira. Ó, o Azéu trouxe pimentão, né, Azéu? Não, não. Tá. Ele não quer ser gravado. Gente, tô arrumando tudo, ó. Eu não quero que falte nada pro meu... Pra ele. Nada. Não quero que falte nada. Se Deus quiser, vai dar certo. Aí já coloquei tangerina pra ele. Pegar mais tangerina, viu, Azéu? Maçãzinha, manga, morango, que eu vou abrir e vou lavar. Pimentão mais, né? Ó, caiu, Azéu. Tem uma tomatinha pra ele comer fatiada. Isso aqui é couve, gente. Couve amanteigar. Quando eu chegar de viagem, eu vou já viajar. Para o aeroporto pegar meu futuro genro. E aqui é uma mãozinha pra ele. Vou deixar tudo na geladeira. Porque aqui tá muito quente. Não tem que aguentar, não, gente. É incrível. Aqui, por enquanto... Não deixa faltar nada pra ele. Fruto, essas coisas que ele gosta muito. Né? Bastante frutinha. Não tô sabendo arrumar. Não sei arrumar nada. Misericórdia. Mas tá aqui, né? Depois eu vejo a aguazinha dele beber, ó. Já enchi. A dele é azul, da minha filha é rosa. Comprei isso aqui também, ó. Tudo de caju, gente. Pra ele saber. Ó. Refrigerão infantil de caju. Ele tem um sonho. Vontade. Um dos sonhos, né? De beber um refrigerante Jesus. Olha aí. O pessoal vai atacar danão, né? Comprei pra ele. Aí eu tô arrumando aqui ketchup, essas coisinhas. Pode querer sanduíche, né? Aí, azeitona. Gente, eu vou fazer um arroz temperado agora. Com milha, ervilha, essas coisas, né? Esse leite aqui é da minha filha. Agora eu fiz questão de comprar isso aqui pra ele. Geleia de mocotó. Gente do céu. Isso aqui é uma delícia. Um dia eu tinha 30 copos. 30. Eu acho que eu devo tomar umas 15 agora. Amo isso aqui, amo. Aí eu coloquei aqui. Se caso ele gostar, eu comprei 15 pra ele. 15 unidades. E vamos ver se ele vai gostar, né? Coloquei ovo aqui. Tudo pra gelar, gente. Porque tá muito quente aqui. Não quero que falte nada pra ele. Fiz o moussezinho dele. O suquinho dele. Ela tá gelado, viu? A polpa. Botei a carne aqui. A carne só dá pra três dias, gente. Que pena. Ai, meu pai. Se mesmo. Deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Comprei os pão pra sanduíche. Vários pão. Tenho até que arrumar aqui a mesa agora. Ó, vários pão. Né? E esse aqui também. Pão de forma. Né? Pão integral. Vai dar tudo certo. E eu só tenho a louvar a Deus. Obrigada. Deus for tudo. Ele já entrou no avião, gente. Ele já tá viajando. Senhor, dirija aquele avião. Ô, Glória. Eu tô muito ansiosa. Eu tô ansiosa. Tô feliz. Gente, como vale a pena orar pelo próximo. Olha, eu me plantifiquei em orar pelos outros e o Senhor só tem me dado presente. Presente lindo, maravilhoso, sabe? Vai ter testemunho, viu? Vou contar história. Porque eu sou contadora de história. Então vai ter testemunho. Ai, Deus. A roupa já secou. Vou tirar do coisa. Olha como o sol tá quente, gente. Que é matando. Mas é gostoso de morar aqui. Glória a Deus. Só tenho a louvar ao Senhor. Obrigada, Deus. Por tudo, 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 tudo. Agora eu vou dar mais uma arrumada no quarto dele, né? Que é o quarto suíte dele. Que tem banheiro. Vamos dar uma olhadinha, né? Pois, gente. Boa tarde, viu? Boa tarde, viu?